Bom dia. Olá, muito bom dia. Tenho gostado de falar com canha. Fernanda. Olá, meu amor. Como é que está a Florinda? Está boa? Graças a Deus, não é, Florinda? É verdade, é. E é a primeira vez que a Florinda liga? É sim. O que é a Florinda do Fernanda? Ah, e só está a ver. Essa Fernanda está a bater, então, meu amorzinho. E onde é que nos fala a Fernandinha? A menina do jarro. Oh, Fernanda, seja muito bem-vindo. Aqui à família, à rádio, vós-te a ter-se, meu amorzinho. Um beijinho. Ai. De que lado é que bateu este beijinho? Do direito. E este? Do esquerdo. E este? Da terra. Ai, que maravilhoso, maravilhoso, Fernanda. Oh, Fernandinha. Oh, Fernandinha. Banhe à janela. Oh, Fernandinha. Banhe à janela. Ver o jarro do Manel. Ai, 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 que ele vai para a guerra. Que ele vai para a guerra. Ai, 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 que ele vai para a guerra. Fernandinha. É muito simpático. Como é que a menina descobriu a... A menina, não. Como é que a princesa descobriu a Rádio Vós-Santista? Quanto mais? No outro domingo, mudei de missora e gostei e comei muito bem. Ai, 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 mais uma salva de palmas. Mais uma salva de palmas e mais uma beijoca. Hum, ui. Meu amorzinho, então o que é que vamos querer, o que é que a menina vai querer ouvir, a menina Fernanda? Os lords, a menina. Os lords, lords. E vai ser para... Os lords. E vai ser para de caracanha. A minha filha. Sim. E a toda pessoal. O que é muito simpático. Oh, Fernandinha. Como é a primeira vez, vai levar mesmo com o tric-tric-tric dos lords. Está bem? Como é a primeira vez. Vai ficar assim. Tric-tric-tric. Tric-tric-tric. Tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric. Meu amor, um beijinho muito grande. Quer dizer que já toca na gaita, não já? Já, já. Já, já, já toca. Ai, maravilhoso. É que se não tocar na gaita, leva com a rota. Oh, oh, oh. Oh, leva com a rota. Um beijinho. Tchau. Tchau, meu amor. Um beijinho muito grande. Tchau, até amanhã. Mais uma ouvinte nova aqui na Voz de Santista. Vamos embora, Manel. E outras coisas, que tal? Só encontra no Comércio Tradicional. Francisco Coelho. Adubos, sementes, agroquímicos, alfaias e equipamentos agrícolas. Francisco Coelho. Agente exclusivo das máquinas CETIL para o Conselho de Santo Terço. Não perca a grande campanha.